Fala pessoal do Rústico Rural, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês a minha criação de garnizé. Vamos começar aqui primeiro com o nosso patriarca aqui da vez. É o nosso galinho, nosso galinho aí reprodutor. Vamos ver se ele fica aqui bonitinho aqui para mostrar ele. Olha que bonitinho. Olha, a peninha vai na cabeça dele. Vai para cá, rapaz. Olha aí. Aqui a garrafa de Coca-Cola para você ter a noção mais ou menos, é o tamanho dele. Ele é muito bonito. Adquirir ele aí, foi um sacrifício para ter esse achado aqui. Muito bonitinho. Os pontos da asa branquinha aqui. Olha a mãozinha aqui, as peninhas dele aqui da cabeça. Quando ele está andando aqui bonitinho, as penas dele encostam na cabeça. E ele é muito pequenininho. Olha aqui, a Coca-Cola aqui de dois litros. Olha o tamanzinho que ele é. Ele é muito pequenininho mesmo. E ele aí, pelo estilo que eu gosto, ele está no padrão. Adquiri uma peninha que eu vou estar mostrando aí também. Já tirei uma linhadinha dela lá. Show de bola. Do padrão que eu gosto também. Que é, o padrão que eu falo é as pernas não muito pequenininhas. Ao ponto dele estar rebaixado assim. Aí eu já não gosto dele rebaixado. Ao ponto que você não vê nem as patinhas. Desse estilo eu já não gosto. Eu já gosto de ver a galinha, ele com as patinhas aparecendo. No formato de mini galinha, né? Então aí. Mas porém ele é muito pequenininho. Muito pequenininho. Vamos ver se ele... Aí ele está meio, digamos que rebaixado. Por conta que eu estava meio assustado, né? Mas ele em pézinho, a perna dele vem aqui na cabeça dele. Deixa eu tentar fazer ele dar uma movimentada aí. Vocês veem que maravilha que é. Ai, rapaz. Vamos. Muito bonitinho o canto dele. Já é papai. Aí. Aí. Parece até desfile de carnaval. Aí. Olha lá. Que bonitinho. Até esperto aqui. Senão ele pode até voar. Então está aqui o nosso galinho. Vou estar mostrando o filhotinho dele aí. Ontem nasceu os filhotinhos. Vou estar mostrando. Vou estar mostrando a feminha. A feminha que eu achei no padrão. E tem umas outras. Boa qualidade aí de feminha também. Vou estar mostrando tudo aí para vocês. Então, começando aqui com o pai triarca aqui. O pai de todos. Dos filhotinhos que eu tenho. Muito bonito. Vou estar mostrando o restante aí para vocês. Bom, agora eu vou estar mostrando aqui uma galinha. Ela é franguinha ainda. Ela é uma franguinha. Está aqui. Ela vem até aqui. Quase. Quase desse tamanho assim. Um pouquinho menor. Mas ainda nem começou a botar. Muito novinha. Até então estou achando que é fêmea, né? Mas. Pelo jeito é fêmea mesmo. O padrão dela é pequenininha. Do jeito que eu gosto também. Só que ainda dá para melhorar, né? Eu tenho uma fêmea melhorada. E o rabinho dela também é bem para cima. Não é parentesco do meu galinho. Nem nada. E ela tem parentesco com uma outra galinha que eu tenho ali. Mas. Eu não tenho certeza se é do mesmo pai. Da mesma mãe. Mas é do mesmo criatório. Então, olha ela aqui também. Pequenininha. Ela é novinha. Aqui eu acho que ela não cresce mais. Ela é bem arisquinha aqui. Ela não está acostumadinha não. Mas olha aí. Bem pequenininha também. Pouca coisa mais perdudinha. Olha aí. Vamos ver se eu... Já cagou ali. Meu pai. Olha aí. Muito pequenininha também. Coloca a cola aqui do lado. Para parar. Olha aí. Aqui ela já está rindo as pernas aqui por conta que está liso, né? Mas já está quase botando. Está prestes para botar. Está com o papo bem cheio. Ela não tem o papo estufadão não. Aqui é o papo cheio mesmo. Estão bem alimentados aí. E aí. Aqui ela está deitada. Aí não vale. Está com o papo. Vamos ver se ela anda aqui no tapetinhozinho. Vai. Vai. Vai bem arisca. Caga de novo aí não, viu? Mas está aí. Um pouco. Estou deixando ela bem de pézinho aqui. Mas ela é pequena. E ela vai ficar legal porque ela é da cor bem parecida do machinho. Então os filhotinhos vão ficar bacana também. Vai puxar o macho lá. Eu queria que ela andasse empinadinha para você ver. Ela colocou o curso. Olha aí. Mais ou menos isso. Muito pequenininha também. Olha. Você vê que é um cotoquinho, né? Olha lá. É um cotoquinho. Aquilo é esse aqui. Está quase do tamanho do macho. O macho é claro, é um pouquinho maior. É claro. Mas eu acredito que ela não cresce muito não. Ela já está quase para botar. Vou pegar a próxima lá para vocês verem. Franguinha ainda. Bom. Essa aqui é do mesmo criatório lá da... Da galinha que eu mostrei aqui anteriormente. Olha. Ela é um pouquinho... Ela já não está no padrão assim que eu... Que eu quero. Perninha um pouco alongada. É da pouca coisa também. É das pequenininhas. Entendeu? Isso aqui já é de... Desse padrão aqui já é difícil encontrar. Entendeu? Agora, daquela outra que eu mostrei anteriormente hoje. É um pouquinho menor que essa. E ainda tem uma bem pequenininha lá que eu vou estar mostrando. Que é a que eu pus para ter filhote. Olha. Ela tem uma coloração muito bonita. Que é o preto, né? Eu gosto da galinha preta. Se ela fosse toda pretinha, eu gostaria mais ainda. Eu quero ter uma toda pretinha. Tem umas pintinhas aqui, branca, aqui no peito, ó. Muito bonita. E eu sei quem é o pai dela. O machinho é muito bonito. É um machinho preto, todo pretinho. Muito bonito. Gostei dele. Igualzinho o meu. Do tamanho do meu. Só que a diferença é preta. Só que o meu galinha é de outro lugar que eu consegui adquirir. Olha lá. Está mostrando ela aqui. Já limpei o cocô da outra. Ela é ótima para você colocar para chocar. Não sei se ela é uma boa chocadeira ainda. Não, porque ela até agora não botou. Ela é nova aqui. Pezinho bem amareladinho. Gosto do pezinho assim. Pode ver que ela é um pouquinho maior que as outras. O rabinho também é... Aqui como elas ficam assustadas, ela não fica com o rabinho direitinho aqui. conforme elas estão andando. Ela é um cocarista. Ela não está acostumada aqui ainda. Que ligo. Olha lá. Bonitinha também. Porém, olha. É um pouco grandinho. Logo, logo. Quem sabe eu ponho ela para... Eu tiro o ovinho dela. E ponho para chocar. Vai ver que ela é um pouquinho maior. Batinho um pouquinho maior. Só que até assim está difícil de achar. Viu, galera? Olha lá. Quanto mais apurado, menorzinho, mais difícil é. Lembrando que... Aqueles que nem mostram o pé, aí eu já não gosto. Estou dizendo mini galinha aqui. No padrãozinho que eu... No padrão que eu procuro... Dá para tirar uns filhotes dela e ir melhorando até ficar mais apuradinho. Então, para quem quer começar uma dessa aqui... É bacana. Aqui, a parte de baixo, ela puxou bem o pai. O pai, ele é todo preto com umas pintinhas brancas aqui. Um preto vivo. Uma cor preta vivo. Aqui eu cortei um pouquinho da asinha dela. Acostumando agora aqui. Agora eu vou mostrar a próxima. Agora, essa aqui é bem conhecida. Aqui do canal. Tem aparecido aí bastante. Ela é uma das mais antigas aqui do canal. Ela e a galinha e a garniseia chocadeira é a mais antiga aqui. Não é muito velha. É uma galinha, digamos que nova. Ela está um pouquinho fora do padrão que eu gosto por conta apenas da canela. Que é um pouquinho grande. Pouca coisa. Pouca coisa. Mas de corpo, ela é o corpo que eu vejo numa galinha assim, uma galinhazinha que eu gosto. Olha lá. Na hora de se relacionar, eu procuro um corpinho desse estilo aqui. Claro, com o rabinho um pouquinho mais levantado, melhor ainda. Olha lá. Pode ver que ela é um pouco mais perdudinha. porém o corpinho dela, gente, é minúsculo, é minúsculo. Ó. Um pouquinho perdudinha, mas o corpinho dela é excelente. Dá pra trabalhar com ela. Não é à toa que eu tô permanecendo com ela aqui. Eu tirei uma cruza dela com aquele machinho, com o nosso galinho, porém, saiu tudo pernudo. Eu dei tudo, os filhotes eu acabei dando, né, de presente. e aí fui ver como é que tava depois e ficou bem perdudinho. Não ficou bacana, não. Mas dá pra gente tirar ali também, selecionar o melhorzinho, né, da corzinha branca aqui, assim, ó. Seleciona um galinho ou uma galinhazinha branca, né, pra diminuir esse pé. Então, é um trabalho de genética, né, demora. Então, se você conseguir hábito com a carga genética, com a hormologia dela um pouco melhor, melhor pra você trabalhar a genética. Mas aqui dá pra fazer bastante coisa aqui através dessa galinha. Então, tá aí, ela é um pouquinho maior, Bobo de choque, excelente de choque. Todos os ovinhos que eu coloquei dela mesmo pra chocar, coloquei, eu acho que seis ovinhos. Tem aí, tem vídeo aí, se eu não me engano, no canal. Se tiver, eu vou estar deixando aí pra mostrar, pro pessoal, pra vocês aí. E eu não tenho uma coisa diferente aqui nela. Tem uma pena aqui, não vai dar pra mostrar. Mas tem uma pena aqui que tem uma pintinha preta. Pensei que fosse graxa, mas aqui não tem nada que ela suja não era graxa. Ela tem uma peninha aqui preta, não sei se vai dar pra ver. Mas é uma pintinha preta aqui, não é uma pena. Interessante. Descobri esses dias. Tá muito bonitinha a crista dela, uma achinha que nasceu, vai sair com uma crista muito bacaninha. Ela tem a crista comprida. Ótimo de choca, ótimo de choca. Coloquei seis ovinhos, os seis nasceu. Então, aí, tá aí. Muito bonitinha também. Agora, eu vou estar mostrando uma das melhores galinhas aqui, já no padrão que eu gosto. Não é à toa que eu já coloquei pra tirar os pintinhos. vou trazer. E depois, aguarde pro próximo vídeo. Próximo vídeo, ó. E depois, aguarde pro próximo, pra próxima galinha que vai estar chegando aí a galinha com os pintinhos. Novidade aí, pessoal. Vem ficar até o fim. Bom, agora essa aqui. Essa aqui é a xolózinha aqui do Criatório. Né? Assim que adquiri ela, já procurei colocar os ovinhos dela pra tá chocando. Eu não tenho chocadeira ainda por enquanto. Mas coloquei na galinha mesmo. Aí é um pouquinho mais difícil pra ficar tirando os criatinhos, mas eu coloquei. Então, ela é uma galinha que tá no padrão que eu gosto. Porém, gostaria de uma diversidade, uma variedade de cores, né? Aqui ela cruzando com o meu galinho não vai mudar muita cor. Né? Então, mas olha que bonitinho. Piquititica. Aqui ela vai ficar com o rabo meio abaixado, mas ela é esse aqui. Sem medo, ela é isso. Ó. Deu certinho lá com o meu galinho. Aqui ela tá com medo. Mas ó, andando. Tá esperta, não caga aqui não. Ó lá. Muito bonitinha. Aí. Ó lá. Tentar copiar aqui. Ela é esse aqui. Tem o rabinho um pouquinho pra cima. Então, ela e a primeira franguinha aí que eu mostrei tá sendo as melhores reprodutoras aqui. A franguinha é uma futura reprodutora e esse aqui já tá reproduzindo aqui e já tirei o filhotinho dela. Vou tá mostrando aí os pintinhos que eu tirei dela. Junto com a galinha que chocou. Vou tá trazendo aí. Nasceu 11 os pintinhos. Essa aqui é a nossa chocadeira. Percebe-se que ela tem as patas um pouquinho maior, o corpo dela é maior. Então, eu gosto dela porque ela tanto choca os alvinhos aqui da dos garnizé quanto de galinha grande. Né? O módulo tem um vídeo aí mostrando ela cuidando de uns pintinhos lá. Os pintinhos de galinha grande. Cuida muito bem. Esse pintinho fica ela é enorme, maior que ela e ela ainda fica cuidando. Então, ela é uma ótima chocadeira aí. Tá na hora que chocou os alvinhos aí da galinha que eu mostrei. Ela é bem brava porque ela porque ela não conhece comigo aqui é tudo que ela é mansinha. Mas quem não conhece ela é uma fera. Agora eu vou tá mostrando aqui os pirotinhos. agora do garnizé do machinho com ela tem esse pirotinho aqui. Tem esse aqui. Esse aqui é filhinho dentro. Esse aqui provavelmente também acabei me atrapalhando mas provavelmente que esse aqui também é. E agora da garnizézinha top aí que eu tenho que tá no padrão que eu gosto com meu galinho é esses três aqui. Olha o tamanzinho. Muito pequenininho. Nasceram ontem. Um dia de vida. Aí. Tudo espertinho. Olha lá. Olha lá. Logo, logo já tá criando rabinho. já tá tudo espertinho. Tá tudo espertinho. Tava juntinho aqui. Tava quentinho. Tava. Ficou meio. Olha lá. Tá tudo espertinho. Muito pequenininho. Tá tudo espertinho. Tava saudável. Aí eu deixei aqui tirei uns filhotinhos dela pra me repor e ter outra chocadeira. Essa aqui já tá acabando o ciclo de produção dela. Já tá ficando velhinha. então preciso repor. E aí eu vou deixar uma feminha pra ser a minha nova chocadeira. Tá aqui. Vou deixar. Ficou uma galinhazinha. Aqui tá os pintinhos. Que bonitinho. É um potózinho. Isso é porque ele tá seco. Se molhar ele você vê que é só um farelo. Aí. Muito pequenininho. Muito miudinho mesmo. A tampa da 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 garrafa aí. Perto dele. Quer ver o tamanzinho que ele é. Deixa eu colocar eles aqui. Tá mostrando aí os ovos. O tamanho dos ovos deles. Delas. Os galinhas. Então é isso. Agora eu vou tá mostrando os ovos delas. Aqui é um ovo de galinha caipira normal. E aí eu reconheço apenas se eu olhar o ovinho lá na hora que ela tiver botada. eu já sei quem é que botou. Porque aqui eu já tô acostumado. O ovo da garnizezinha que não tem nome ainda mas é a mãe dos filhotinhos que nasceram. Ele parece uma coxinha. Parece uma coxinha. Não sei se vai estar dando pra ver legal aí mas ele parece uma coxinha. Todos eles pequenininhos assim desse tamanho. Olha lá. E parece uma coxinha. Agora da garnizezinha branca ele é um pouquinho maior. Ele não parece tanto uma coxinha não. Pode ver que tem uma diferença aqui. Ele é um pouco pouca coisa maior pouca coisa talvez no vídeo não dê pra identificar direitinho assim igual eu tô tentando explicar mas ele é um pouquinho mais pontiagudo e menorzinho. Ele é um marrom bem clarinho bem clarinho agora já da galinha branca é totalmente branquinho e as outras é franguinha ainda não tá botando. e da garnizezinha a grande essa garnizezé chocadeira olha o tamanho do ovo dela esses dois ovos aqui é dela às vezes ela bota aqui mais nesse padrão às vezes sai um ovo um pouco maior ela é bem branco também e um ovo um pouquinho maior olha a diferença aqui do ovinho aqui da da nossa pequenininha. um pouquinho ou um pouco maior um pouco maior então tá aí aqui eu separo os ovos pra poder chocar aqui a da galinha caipira não é um ovo muito grande esse aqui mas a diferença então tá aí espero que dê eu pra dar uma olhada aqui na diferença agora esses aqui eu não sei se eu vou colocar pra chocar agora tô sem galinha pra chocar que a outra tá cuidando desse filhotinho então vai ser se aparecer alguém procurando eu posso tá vendendo o pessoal aqui da minha cidade então é isso galera depois eu vou tá fazendo um vídeo pra explicar bastante pessoas me perguntaram conhecidos meus pessoas que acabam conhecendo os meus carnizézinhos procuram saber como que eles eles escapam os filhotinhos escapam igual a outra remessa que eu tirei escaparam todos e eles me perguntam como que eu faço pra escapar os filhotinhos como é que eu faço pra nascer saudável então eu vou tá fazendo um vídeo aí explicativo e passar ali mais ou menos o conceito que eu tenho a respeito de da criação de galinhas tanto ela galinha grande quanto os carnizézinhos né que eu procuro ter uma raça ali saudável né saudável e forte não adianta ter esses carnizézinhos às vezes é pequenininho mas um bicho fraco um bicho sem saúde qualquer coisinha qualquer qualquer queda de imunidade o bicho tá morrendo né vem um vento um tempo frio o bicho tá morrendo não eu quero ter um bicho que resiste ao frio a época do inverno resiste a época do calor e consegue ser quase uma galinha caipira só que no formato pequenininho é claro que não é uma exagera a explicação mas a comparação aliás mas eu vou estar mostrando aí pro pessoal aí qual que é o meu entendimento eu tenho uma visão aí que eu aprendi com um galhista né de galo mura né galo combatente e eu tenho uma visão um pouco parecida com ele cadeira aprendi com ele e tenho praticado aqui com as minhas galinhas tanto grande quanto galinha muitos lugares é e tem dado certo tem funcionado tá aí os bichinhos bonitos saudáveis a taxa de eclosão é bem alta né por exemplo se eu colocar ali seis ovinhos os seis nascem às vezes uns quatro cinco nascem né mas às vezes também tem a ponta do galo tem a parte da galinha então os dois ali tem que estar em dia não pode ser um galinho muito velho não pode ser uma galinhazinha muito velha se ela for um pouquinho mais velha então você já já tá procurando já já tá sabendo que ela não vai ter ali uma boa taxa de de reprodução ali então é isso espero que vocês tenham gostado deixa o like ativa o sininho compartilha curte nós aí ajuda nós aí meu então curte a gente aí dá uma força aí pro canal tamo junto vamos e oi oi